O maior portal de notícias e entretenimento do Espírito Santo, a Gazeta. Bom dia, Espírito Santo! Oferecimento Cafuso Solúvel, tradicional e extra forte. Terceiro e quarto melhores solúveis do Brasil. Unimed Vitória, aqui tem cuidado. E empréstimo Agora Crede Financeira, o melhor remédio para sua dor no bolso. Oi, bom dia pra você! Começando agora o Bom Dia, Espírito Santo. Vamos juntos até as 8h30 com as notícias aqui do nosso estado nesta sexta-feira. Sextou com o Bom Dia, Espírito Santo. Vem conosco então com as notícias do dia. Muito bom dia pra você. Hoje é sexta-feira, 14 de julho. Vamos lá pra fora, conferir como está o tempo aqui na região metropolitana. Parcialmente nublado neste momento, o dia deve ser de sol entre nuvens. E ao longo do dia, a quantidade de nuvens deve aumentar e pode chover fraco, de forma mais espalhada. À noite, nas regiões sul, serrana e também por aqui, Grande Vitória. E as temperaturas diminuem nessas regiões e continua ventando bastante amanhã. Fala, Maria. Me chamou a atenção a imagem da terceira ponte. Estava piscando ali uma espécie de pisca-alerta, se a gente puder voltar. No meio da ponte, tá vendo? Não sei se é devido à obra. Deve ser, o pessoal da obra. Se a gente puder aproximar, tá vendo? Não sei se há alguma ocorrência agora sobre a terceira ponte. Olha aí, a gente vai se aproximando. Não sei se é a sinalização da obra ou algum... Acho que é a obra mesmo da terceira ponte. É que eles vão trabalhando durante a noite, depois vão passando e liberando os cones. Bom, a gente vai checar. É isso? Pode ser liberando os cones? Geralmente é. No inicinho da manhã, assim, eles vão liberando, vão passando e vão retirando. Mas a gente precisa conferir. Vai apurar? É. E vai trazer mais informações pra você agora de manhã, na terceira ponte. Que deve ser entregue agora. A obra de ampliação e também a ciclovia. Me perdoe, você continua aí sobre o tempo? Não, só ia comentar que amanhã é friozinho mesmo, viu? Temperaturas aí máximas em 25 graus. Amanhã máxima 25? É, na Grande Vitória, por exemplo. Daqui a pouco a previsão completa pro fim de semana. Mas já adianto que de fato o friozinho deve chegar. Pelo menos de acordo com os meteorologistas. Ontem muita gente comentou que tava uma tarde de inverno e de verão. Gente, tava muito quente. Não só ontem, né? Antes de ontem também. Mais de 30 graus aí é tarde. Que calor! Deve esfriar então nesse fim de semana já a partir de amanhã. Máxima de 25 pra gente, temperatura bem amena, né? É bem amena, bem friozinho. E o Instituto Nacional de Meteorologia alertou também sobre vento forte. Esses ventos devem atingir principalmente o litoral aqui do estado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.